Girando, girando, tem mais informação. Agora, atenção, você lembra desse caso, não é? Do paciente cadeirante, que estava internado na Santa Casa de Goiânia, aguardando uma cirurgia, né? E aí, de tanto esperar, ele foi parar lá no Gol. Até ninguém sabe como é que ele foi parar. Infelizmente, esse homem morreu. O Matheus Oliveira está ao vivo comigo aqui. Vai trazer mais detalhes. Matheus, muito boa tarde pra você. Oi, Loares. Uma ótima tarde pra você. Uma boa tarde pra quem nos acompanha. Infelizmente, o Gleidson da Costa, de 28 anos, faleceu na manhã de hoje. Recebemos a confirmação agora há pouco da família, que está aqui no Hospital de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, ou o Gol. O Gleidson, como você disse, ficou 23 dias internado na Santa Casa de Misericórdia, esperando uma cirurgia, já que ele tinha uma infecção que precisava ser tratada. Desesperado, com medo de não conseguir essa cirurgia, ele pegou a cadeira de rodas e saiu, fugiu da Santa Casa, veio parar aqui próximo do Gol, onde recebeu atendimento. Infelizmente, ele não resistiu. A infecção acabou se tornando generalizada, né? Se espalhou pelo sangue, por todo o corpo, e os médicos não conseguiram, apesar de tentar fazerem a cirurgia necessária, não conseguiram salvar ele. Quem está aqui com a gente pra falar sobre isso é a irmã do Gleidson, a Thaís, que já tinha atendido a gente em outras oportunidades também. Thaís, o Gleidson, ele precisava de uma cirurgia justamente para conter a infecção que estava no corpo dele lá na Santa Casa, né? Que tipo de cirurgia que ele estava precisando lá? Acho que a gente pode começar por aí, né? Boa tarde, professora. Boa tarde. É uma cirurgia que é no osso, porque a infecção dele passou da carne e foi parar no osso. E só pra ele, no caso lá na Santa Casa, ele falou que ele só ia melhorar se fizesse essa cirurgia no osso. Porque o médico de lá falou assim, ele podia dar antibiótico um ano, que não ia melhorar. Aí ele, como a gente já sabe, com medo de morrer, saiu do hospital, fugiu. E aí a gente trouxe ele pra cá, primeiro não queria, disse que não era perfil, mas aí, depois que ele entrou, ela pegou e falou, não, vamos, socorreu ele. E disse, na terça-feira e na quarta-feira à noite, ele fez a cirurgia. Ou seja, a cirurgia que ele precisava, que ele não estava conseguindo, ele conseguiu fazer? Conseguiu sim, eles fizeram, fizeram toda a limpeza, que o médico falou, tirou toda a secreção, pele morta, tudo. Aí, no outro dia que ele fez a cirurgia, eu vim, visitei, conversou comigo, o médico falou assim, não, eu poderia dar auto pra enfermaria hoje, mas como não tem nem 24 horas, então a gente vai deixar. E aí, no outro dia, quando a minha mãe veio, ele começou a passar mal e precisou ser entubado. E foi, de fato, uma infecção que acabou se espalhando, né? Essa infecção que ele não conseguiu atendimento rápido, acabou se espalhando pelo corpo, mesmo ele fazendo a cirurgia. Sim, os médicos fizeram um exame de sangue e constataram que deram a infecção generalizada. Estava no sangue, os órgãos dele já não estavam funcionando bem, os rins já estavam parando. E aí, hoje, a gente recebeu a ligação pra vir cá com a notícia que ele veio a óbito por causa da pressão. Estava indo muito baixo. E essa infecção começou no corpo dele justamente porque ele é cadeirante? Sim, porque ele é cadeirante já vai fazer 10 anos. Aí, ele pegou e, tipo assim, foi indo, deu uma feridinha, ficou muito grande a ferida e passou pro osso. E como é que vocês receberam essa notícia hoje, quando vocês receberam a ligação do hospital? Vocês já, de certa forma, esperavam por essa notícia ou ainda tinham esperanças de que poderia dar tudo certo? Como que vocês receberam? Tipo assim, como ontem eu vim na visita, o médico pegou e falou assim que era... O estado dele é muito grave, que um paciente, qualquer hora, podia ir. Então, a gente já, mesmo sem querer, a gente esperava, né? Porque o caso dele estava muito grave, ele encheu muito, a pressão dele só ficava baixa. Mesmo com os remédios pra dosagem maior, como o médico acabou de falar, mas ele não resistiu. O Luares tem pergunta lá no estúdio, Luares. Ô, Matheus, nesse período que ela conversou com o irmão, ele contou como que ele foi parar no gol? Tipo assim, ele foi sozinho, alguém levou. Em algum momento ele tocou nesse assunto com a família? Em algum momento o Gleitzel contou pra vocês como que ele conseguiu sair lá da Santa Casa e vinha parar aqui no gol? Ele chegou a tocar nesse assunto? Vocês conversaram sobre isso? Não, ele não falou, porque ele já estava... Ele não estava falando coisa com coisa, porque já estava afetando o cérebro dele, então ele não conseguiu contar. Ele só falou, eu vim embora, estou em casa, só isso. Então vocês não chegaram a entrar em detalhes sobre isso? Não deu tempo, ele já estava... a infecção já estava generalizando? Sim, não deu tempo, já estava muito grave, já estava... ele já não estava, sabe, falando coisa com coisa. A gente falava com ele e ele não respondia o certo que era pra responder. Você acha que se ele tivesse conseguido fazer essa cirurgia antes, sem precisar de todo esse esforço que ele teve, até porque ele estava fraco, né, ele já estava debilitado, você acha que se ele tivesse conseguido, a situação hoje seria diferente? Eu creio que sim, mas é aquele negócio, né, Deus sabe de tudo, se foi pra acontecer isso, porque poderia ter sido antes, mas Deus sabe de tudo. Tá muito forte, eu tô vendo que vocês são muito fortes, né? Tem que ter, porque ter minha mãe, que... nossa, é... só Deus, viu? Qual que era a idade dele? 28 anos. Muito jovem? Jovem, jovem. Por que ele ficou cadeirante? Foi alguma doença, um acidente? Foi um acidente, aí ele perdeu o movimento do umbigo pra baixo, ele não sentia nada mais. Por conta dele ser cadeirante, foi só piorando essa ferida, essa infecção chamiscária? Sim, e é... depois que ele ficou cadeirante, a saúde dele ficou fraca, porque fica fraca, o médico falou que o caso dele ser assim já é mais difícil. Ele ter fugido de lá pra cá foi um ato de desespero que ele teve, acredito? Foi, porque ele tava com medo de morrer, porque pra ele, como se ele não fizesse a cirurgia, ele ia morrer lá na Santa Casa. Aí ele fugiu pra tentar socorro. Na verdade ele não queria nem vir pra cá, eu que tive que ir atrás dele e trazer ele à força, porque ele não queria. Eles encontraram ele no meio do caminho? Sim. Na hora que a gente soube que ele não tava mais no hospital, a gente pegou e saiu atrás e encontrou ele. Aí pediu socorro e trouxeram a gente, porque bombeiro e samu não disseram que não podia levar ele pro hospital. Você tem o sentimento de revolta nesse momento? Qual que é o sentimento que vocês têm em relação a tudo isso? A família tem? Não, não tem revolta no dia sim, porque eles falaram que não ia atender, eu falei que eu não iria sair daqui com ele, porque o hospital nenhum ia fazer o procedimento. Eu tentei, o que eu pude. Ele conseguiu a cirurgia, mas com as outras complicações, mas eu tô tranquila, não tenho revolta nenhuma não. Taís, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua força de falar aqui com a gente, mesmo depois de ter perdido o irmão dessa forma, né? Luares, eu volto aí com você então nos estúdios com essa informação, infelizmente, né? O Gleidson da Costa, 28 anos, não resistiu, apesar dele ter conseguido fazer aquela cirurgia que ele tanto esperava lá na Santa Casa, fez aqui no Gol, mas a infecção já tinha se espalhado pelo corpo e o quadro dele foi só piorando e ele acabou falecendo na manhã de hoje. Eu volto com você. Obrigado, Matheus Oliveira, trazendo aí um caso que precisa ser investigado. Primeiro, como que a Santa Casa deixou esse rapaz sair, como é que ele fugiu e os demais formas de atendimento aí, né? Houve negligência? Não houve. Eu acho que não pode ficar só na notícia da morte, só na notícia da ida de um hospital para o outro. Alguém precisa responder por isso aí. Lá na Santa Casa já tem até histórico, né? De bebê que desapareceu de lá e até hoje não se sabe o que aconteceu de verdade.